No próximo sábado, dia 19 de março, comemoramos a festa de São José, um santo que teve um papel importantíssimo na formação da personalidade de Jesus enquanto pessoa humana, um pai que ensinou ao filho o caminho da justiça, da verdade, do amor e do conhecimento da palavra de Deus. Não é à toa que São José é chamado de justo desde os evangelhos. Por isso, São José é um dos maiores santos de todos os tempos. São José foi o pai putativo, o pai adotivo de Jesus, o filho de Deus encarnado. Ele recebeu uma responsabilidade de cuidar aqui na terra para que essa criança crescesse junto com Maria Santíssima. Então, São José, ele é o patrono da Sagrada Família, ele cuida da Sagrada Família, é o patrono da igreja, que foi instituído em 1870, para que, como cuidou da Sagrada Família, ele também cuida, cuida da igreja. Para celebrar este dia, a paróquia São José, aqui de Campo Grande, está com uma programação muito especial. Padre Paulo nos conta como será a organização e convida todos para participar. E você que está nos assistindo, está convidado, venha. Sábado, dia 19, 6 e 15, 9 horas e 18 horas, termos a missa e o encerramento. E após a missa, vamos ter comes e bebes aqui, uma pequena festinha aqui entre nós, aqueles que gostam de pastel, cachorro quente, pizza, sucos, refrigerantes, essas coisas, para que nós possamos nos alegrar. E não se esqueça de comprar o bolo. Tá bom? Então, sejam bem-vindos, venham participar conosco, com muita alegria, com muita fé, que São José possa ser o intercessor por você, diante do seu Filho no Céu, e que você possa, na graça de Deus, continuar no santo caminho.